Há 27 anos errando sem desconto Comiga preto no branco Eu tô no ponto, na mão, mas serva nem mar A flor da pele pra beijar e atirar Eu tô pronto, quero os melhores baseados do mundo Moro na cidade mais bonita do mundo Esclareço alguns, outros confundo Fui maltratado por algumas dores, mas sigo imune Eu tenho os amigos mais fiéis do meu lado A família mais linda, os melhores aliados Veste com a banca mais foda do rap, tudo bom, recorde Me chamam de Felipe Red, o mais bolado Rapper de jota, levado aos becos, bebidas Nós somos foda, eu disse, nós somos zica Odeio caretas, detesto drogados Mas com uma caneta baseada, eu faço a letra, mas fica Odeio caretas, detesto drogados Odeio caretas, detesto drogados Odeio caretas, detesto drogados Odeio caretas, detesto drogados